Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, notícia urgente do nosso grandioso Palmeiras, hoje à noite às 21h tem Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque e o grande problema para essa partida está na lateral direita torcedor palmeirense e a expectativa do torcedor era que o Abel Ferreira desse uma oportunidade ao garoto da base Gustavo Garcia e olha essa informação torcedor palmeirense, com Gabriel Menino suspenso, Breno Lopes voltará ao time titular atuando como um ala pelo lado direito, Gustavo Garcia será uma das opções no banco de reserva e o torcedor palmeirense queria que o Gustavo Garcia começasse como titular e agora nesse momento está uma chuva de críticas ao Abel Ferreira nas redes sociais por conta dessa colocação aí do Breno Lopes na lateral direita torcedor palmeirense e aí meus amigos palmeirense, o Abel enlouqueceu como estão falando, o Abel é um treinador aprendiz como falam ele vai errar em colocar o Breno Lopes na lateral direita ou você vai esperar o jogo acontecer para depois ter uma opinião formada ou já vai criticar antes do jogo começar? coloca aí a sua opinião torcedor palmeirense aqui no canal Verdão Campeão e conto com a presença de vocês para o pós-jogo de hoje à noite Palmeiras e Red Bull Bragantino vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Verdão possa fazer hoje uma grande partida e conquistar os três pontinhos que é muito importante tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!